Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Carla Dias, eu sou discente do sétimo período do curso de Ciências Biológicas e também sou a atual presidente do Centro Acadêmico nessa gestão de 2021. E hoje eu vou ser um guia de vocês para a gente fazer uma visita virtual no campus no Zambinho. Eu tô aqui sem máscara porque eu ainda estou em casa, mas eu vou levar vocês até lá com proteção, né? Usando máscara, passando álcool em gel. Então vem comigo! Já no início encontramos o nosso prédio com a nossa placa de Ciências Biológicas e temos aqui a nossa entrada com essa parede maravilhosa que a gestão de 2020 tá preparando. Deixei um spoiler pra vocês verem o que aguarda. Aqui dentro nós temos três computadores que os alunos podem usar e os murais que a gente sempre tá colocando eventos e muitas oportunidades. Nós temos quatro salas, mais a sala do coordenador. E aí, Cebio, um curioso pra conhecer aí dentro? Vamos lá! As salas são muito grandes, tem dois ar-condicionados, projetor e um computador pro professor. Todas as salas são equipadas dessa maneira e eu tive que mostrar o quão ela é grande. Como eu ouviu comentado, todas as salas são muito bem equipadas igualmente. E também, pra finalizar, temos o banheiro feminino e o banheiro masculino. Aqui fora é a área que a gente mais gosta sendo biólogos. Nós temos os banquinhos que sempre sentamos pra conversar uns com os outros. E também o símbolo da biologia, que infelizmente com esse tempo a gente não consegue fazer a manutenção, mas os próprios alunos que fizeram essa arte maravilhosa. Aqui nesse espaço em frente ao prédio, nós também temos quintas culturais, onde o próprio aluno do curso pode tocar. Agora que a gente já conheceu um pouquinho do nosso prédio, lindo por sinal, vamos conhecer os laboratórios que a gente vai atuar nas aulas práticas. Nós utilizamos três laboratórios e, além deles, nós temos esse laboratório da bromatologia, onde muitos alunos fazem projetos. E olha que bacana, muitos alunos esperam ônibus, vans ou pedem carona e tem dias que o sol tá rachando em Muzambinho. E agora nós temos esse ponto de carona. Mais pra frente nós temos a biblioteca e vamos caminhando até o prédio H. Entramos por ali e você pode ver a estrutura do prédio, que tem o formato de H, por isso o nome bem sugestivo. Aqui nós temos o laboratório de zoologia, que a gente vai dar uma olhada, a sala do centro acadêmico e também as aulas do ensino médio. Aqui é onde acontecem as quintas culturais pra todo mundo, que continuam virtualmente. Então vamos entrar no nosso laboratório de zoologia. Ele é bem espaçoso, é lindo, organizado e dá pra ter muitas aulas práticas por aqui e já ocorreram. Além das aulas práticas, aqui no laboratório também podem acontecer projetos e também palestras, minicursos sobre o tema de zoologia. Ele tem muitas bancadas, então acomoda muitos alunos. E não poderia faltar um computador, caso precise fazer alguma pesquisa e também um quadro, uma bancada pro professor, pra aula ficar ainda mais dinâmica. Em outra parte, entrando no prédio da engenharia agronômica, nós temos o nosso laboratório de microscopia. Aqui temos muitos, muitos microscópios pra realização de aulas práticas e também essa televisão com microscópio pro professor conseguir projetar o que ele tá querendo fazer e também tirar fotos. Olha só que bacana e que tecnologia nós temos nesse campus. Nós temos mais um laboratório, mas infelizmente ou felizmente ele tá em algumas reconstruções, alguns ajustes, pra melhor receber vocês depois que tudo isso passar. E aí, gostou do nosso tour? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, mas ainda tem muita coisa pra conhecerem quando tudo isso passar. E o melhor de tudo isso é que você não paga nada. Sim, a sua educação é gratuita e você ainda consegue ter projetos de bolsa, iniciação científica, concorrer ao intercâmbio, além dos auxílios que o próprio instituto proporciona. Tá esperando o quê pra fazer a sua matrícula? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com essas pessoas que você tá vendo aí na tela, mas não deixe de fazer a sua matrícula e aproveitar ao máximo que esse campus oferece. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Por fim, eu queria agradecer imensamente a professora Carolina Almeida, que se dispôs a vir aqui no campo com todos os cuidados e abrir os laboratórios pra que esse vídeo pudesse ser feito com o maior carinho. Além disso, agradecer também imensamente a coordenação do curso e a gestão do Instituto Federal por sempre estar de braços abertos e ajudando o nosso curso a crescer. Um enorme abraço pra vocês, muita saúde, muita resiliência e não esqueçam de fazer as suas matrículas. Qualquer dúvida, podem chamar. Abração e até mais!